Partiu cachoeira, hein cachorro. Que jeito? Olha os doidos, só tem louco. Acho que é pra lá, olha. Olha a cachoeirinha aqui, não tá nem pegando direito aqui. Pra que sinal rapaz? Vamos curtir aí a cachoeira monstra. Aquele jeito, né pai? Tirar as ricas antes de ir pra São Paulo? É verdade. Salvador Amaral e meu parceiro motoca cachorro nas Cachoeiras de Minas Gerais. Filmano e falando. Você é o bichão mesmo, hein? Vamos, vamos, vamos. Olha o carro. A tropa descer, a tropa. Tá. É viajado. Temos uma cãola que vraiment. Tem a cãola que está indo bem. Tem a cãola que estamos Rochevamoooooooooo. Tenta상이 na H30- Melanie drive. Olha como é que chama ali, aqui lá é uma MV Agusta, Brutale, Brutale, Brutal mesmo o negócio Olha o rolêzão, olha o rolêzão, ei, cachorro né? Opa, tá aí, valeu Olha, top hein aqui, só o ouro velho Aê, que rolê, hein, que rolê, hein, moleque Você viu, cachorro, mas tá? No condomínio daí vai de Zangalo, é sério, estamos aqui online, em Minas Pra que, né? Tá ruim Cara, tá quente, tá quente, né? Vagabundo Ai, biado, tá gelado pra caralho Tá gelado pra caralho O que? Pra filmar? Não, bota, tá fumando, é lá a prova d'água É, é, vai me dar a viagem? Olha aqui o alvo, né? Eu não sei, caralho Ué, daí aqui é pedra? Não, vai andar, vai pra cima da porta Ah, que isso, velho, matagem Olha aí, cara de óculos Deus, é bom demais, cara É, obrigado Bora lá, gente, caralho Não, cê tá nutela, velho, cê tá nutela Bora, velho Bora, velho Ó, cê tá nutela, velho, cê tá nutela Bora, velho Bora, velho Ó, tá se corrigando aqui pra caralho Tá nutela, cê tá nutela 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 Ava doelo amaroço do Fernando Nadal Esse é o cara Nadal, você acredita? Tô é louco, mano Tô é louco, mano Tô no Condomínio da Ivã de Senhora, rapazinha Dá um salve, viu tudo aí, pastor Condomínio dove, dove Tô mandou uma bola, eu vou Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Só alegria! Pisa lá, pisa lá Davi! Aí, caralho! Hahaha! É Nutella demais! É Nutella, velho! Hahaha! Oi, velho!